Salve, salve galerinha do moído, salve, salve pra todo mundo por aí, boa tarde galerinha que vem acompanhando o canal do Malassombrado, sol pode, sol ouro, estamos aqui na termofrio galera, galera que vem acompanhando o canal do Malassombrado que vai curtindo aí, a gente sempre vem mostrando os lugares, as empresas, os postos de gasolina, eu vou mostrar aqui, termofrio, uma autorizada da Carrier mexe com câmeras frias aí, top de linha oficina aqui, muito bom, já logo na entrada quem vem do Belém pra cá Paraguaína, fica de frente com a antiga base da guarda rodoviária, entendeu? Carrier autorizada, só chegar aqui, procurar o Henrique aí, que o Henrique dá toda a estrutura pra vocês aí, top de linha Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Número para contato, esse número aqui, ó 63-34-15-4887, galera Só chegar aqui, procurar o Henrique, esse número aí você fala direto com o Henrique, viu? E aqui nós temos aqui, galera, ó Temos banheiro feminino e masculino, bem ali Tá vendo ali, ó Banheiro Aí tem o escritório ali, ó Todo qualificado Entendeu? Olha a oficina, galera Limpeza, organização Então de parabéns aqui Não tem nem o que falar numa oficina dessa aí Deixa os motoristas bem à vontade Tem cafezinho Tem água Tem lugar pra você fazer comida Sabe? Lugar pra tomar banho Olha, o elevador pra mexer nos termoquinhos ali, ó Tá vendo? Show de bola, galera É outro nível, né, cara? Então a gente parabeniza aí, né? A gente tem que falar bem mesmo, porque O que é bom, né? A gente tem que elogiar Não é verdade? Oficina bem organizada Entendeu? Tem pátio grande pra vocês pegarem Vem pra cá de boa Eu tô debaixo da cobertura aqui, ó Vocês olham aqui no cantinho aqui, ó Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Apertar Vendo aqui o jardim bonito, ó Show de bola, né, galera? Muito gostoso aqui Um lugar muito agradável Bem aconchegante pra vir com a família Pode ver Ficar tranquilo Ó Tá vendo? Tem lugar pra churrasqueira Tem lugar pra tudo Pra você ficar à vontade mesmo Mas dá pra ver muito Porque tá meio escuro aqui, né? Não dá nada não Fica com essa linda imagem aí, ó Olha o tamanho do pátio, galera Olha que show de bola Fica aqui, ó BR 153 Vou mostrar pra vocês aqui Onde nós estamos, ó BR 153 Tá vendo? Araguaína Tocantins Tá vendo aqui, ó Pra lá você vai pro Belém Quem vem do Belém Antiga base do guarda rodoviário Aqui, ó Tá vendo? Essa é a famosa 153, galera Chegou aqui Vai ter umas lombadas aqui na frente Entendeu? Tá aqui, ó Não tem como Errar, galera Entendeu, ó Olha aí, ó Termofrio Autorizada Carrier Araguaína Tocantins, galera Olha aí, ó Estacionamento grande Que nem eu tava mostrando pra vocês aí Tá vendo, ó Estacionamento grande Pode vir, ficar à vontade aqui, ó Perto da cidade Entendeu? É só aqui, ó BR 153 Aqui Araguaína Logo ali na frente Logo ali na frente Já é a cidade de Araguaína Tá vendo, ó Tem mercado na frente Farmácia Tem tudo, ó Tem tudo, ó Tá vendo, ó BR 153 Aqui Araguaína Top de linha, galera Top de linha Muito bom aqui Tá vendo? Já tão funcionando os motores ali, ó E eu tô bem no lugar aqui, ó Aqui Funcionam os motores Não tem jeito, ó Tá vendo? Muito bom, galera Muito bom aqui Aqui é Show de bola Só vim aqui, galera, ó Chega aqui Procura o Henrique Toma aquele cafezinho Mesmo se você não for vir fazer manutenção Vem aqui tomar um café com eles Será muito bem-vindo Top de linha Falou, gente Fiquem todos com Deus Um abraço do Mal Assombrado Se inscreva no canal Deixa o like Tamo junto e misturado aí Vai acompanhando as nossas aventuras aí Tá bom, galera? Tudo de bom pra vocês Feliz ano novo pra todos Se entendeu, compreendeu Mal Assombrado sou eu Falou, galerinha Tudo de bom Fui